Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias Aumenta o número de roubos de veículos em Belém Os cuidados com as quedas na terceira idade Como armazenar corretamente os alimentos na geladeira Orientações para economizar energia elétrica A importância da água para o corpo A programação do dia do teatro As dificuldades de locomoção em Belém das pessoas com deficiência visual E no quadro de economia vamos falar sobre as taxas bancárias Hoje é terça-feira, 22 de março E o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança Na última semana a Polícia Civil desarticulou uma associação criminosa Especializada em roubo de veículos na região metropolitana de Belém E segundo dados da Polícia, esse tipo de crime está cada vez mais frequente Acompanhe nesta reportagem como proceder em casos como este Em 2015 o estado do Pará apresentou um aumento de 6% no roubo de veículos Em Belém houve uma redução de 20% nos casos Esse crime ainda é recorrente Esses números são considerados devido ao tamanho da frota que tem E considerando também que se trata de uma metrópole Uma das maiores do Brasil Então essa situação é típica de uma cidade com as características de Belém e sua região metropolitana O fato é que o sistema de segurança pública vem implementando técnicas e estratégias de combate específico Tanto que na região metropolitana houve uma diminuição de cerca de 20% dos roubos aos carros Especialmente aos veículos leves A pessoa que tiver o seu veículo roubado precisa seguir alguns procedimentos Para que os órgãos de segurança façam a abertura da investigação para poder concluir o caso A pessoa deve primeiramente comunicar ao 190, anotar o protocolo e também ao 191, que é da Polícia Rodoviária Federal Para que as viaturas que estejam na rua já iniciem o combate ao crime Logo depois ela deve procurar qualquer delegacia No caso a do bairro ou aqui a delegacia de furto e roubo de veículos Para realizar o procedimento de boletim de ocorrência e que a investigação possa ser iniciada De acordo com o delegado, os órgãos de segurança vão em busca do criminoso Que consequentemente entrega o local onde deixou o veículo Cerca de 48% dos casos são resolvidos O nosso foco não é resgatar o veículo O nosso foco é identificar os criminosos e colher provas contra os mesmos e indicá-los para o judiciário A recuperação do veículo é consequência das investigações E essas investigações passam por diversas técnicas e nisso o Pará é um dos estados em que tem o maior êxito no uso dessas técnicas O nosso ideal é combater o crime dele como um todo e é por isso que cada vez mais estamos realizando operações integradas E também incentivando as pessoas a terem mais cuidado com seus veículos Mesmo com a redução de roubos de veículos, as motos estão cada vez mais visadas De acordo com a divisão de repressão a furtos e roubos É importante que o proprietário fique atento para não entrar na estatística de roubo ou furto Sempre olhar ao redor antes de entrar no veículo Não ficar muito tempo com o veículo parado Não dizer para o fanelinho ou qualquer outra pessoa perto Quanto tempo vai demorar para entrar no veículo Para retornar ao veículo Não deixar objetos à mostra no veículo Se possível, colocar o veículo em locais movimentados O que chama a atenção do criminoso é justamente a condição de vulnerabilidade da vítima E é essa condição que deve ser evitada E agora nós vamos falar de saúde na terceira idade Segundo estudos, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano A idade é um dos fatores que propicia a queda e a ocorrência de fraturas Nossa equipe entrevistou um ortopedista para falar sobre os cuidados que se deve ter para evitar essas quedas Quando a terceira idade chega é preciso ter cuidado Pois com a idade avançada, menor deposição de cálcio e fragilidade óssea O que é propício a fraturas Essa fratura é comum nos idosos devido ao aumento da fragilidade óssea que ocorre nessa faixa etária Isso ocorre devido ao aumento da expectativa de vida da população mundial Então, quanto mais tempo a pessoa vive Maior é o tempo de exposição a essa fragilidade óssea E maior é o risco de fraturas nessa idade A queda é o grande motivo dessas fraturas e algumas partes do corpo são mais suscetíveis As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, fratura do úmero e as fraturas de fêmur Sendo que entre dessas, acho que causa mais problemas São as fraturas de fêmur, pelo maior risco de morte ou sequela no idoso Agora, a queda é a principal responsável? Sim, a queda é a principal responsável, 90% das vezes está associada a queda, fratura Então, a melhor forma de tratar é a prevenção Então, cuidar do ambiente que o idoso vive E sempre que possível ter alguém olhando o idoso, cuidando dele Em caso de queda ou acidentes, é preciso seguir alguns procedimentos para garantir a recuperação do idoso O ideal é você fazer algumas perguntas, saber se está tudo bem com o idoso Se ele não bateu a cabeça, se ele está consciente Fazendo isso, você deve partir para a sequência Acionar um serviço de transporte Tentar mobilizar o menos possível o idoso Acionar alguém que tenha um conhecimento de manejo, de mobilização E encaminhar para um hospital de grande porte ou quanto antes Atividades físicas é uma grande forma de prevenção das fraturas na terceira idade Quanto mais você estimula a parte muscular, maior aumenta a força do osso A resistência à óssea Então, ele é recomendado para pacientes na faixa etária Que já tem algum certo grau de osteopenia Ou já tem osteoporose estabelecida Então, é recomendada atividade física sobre orientação para esse paciente também De acordo com alguns estudos, 30% dos idosos vão cair pelo menos uma vez em um ano Em 5% dos casos, haverá fratura de fragilidade Que é mais comum no femur, vértebras e punho Por isso, é muito importante ter alguns cuidados na terceira idade Primeiro, tem atividade física E você pode lançar a mão de algum tipo de medicações Que protegem o osso Para diminuir essa perda óssea Que é comum na faixa etária Acima de 50, 60 Essas quedas, seguidas de fratura Elas ocorrem no ambiente familiar Na casa do idoso Então, a melhor coisa é você ter cuidado com o piso Ter cuidado com a iluminação da casa Ter cuidado, principalmente no banheiro O uso de tapete Essas situações aumentam bastante o risco de queda À noite, o ambiente, na hora que ele acorda Geralmente ele costuma ir ao banheiro à noite Então, tem que ter uma certa iluminação Porque essas horas, na hora que ele levanta Ele costuma ficar tonto e cai Então, esse é um risco grande Então, tem que ter um ambiente iluminado para ele Guardar alimentos na geladeira é um procedimento básico Mas nem sempre nos preocupamos em saber se fazemos da forma correta Como você conserva carnes vermelhas ou brancas Sabe quanto tempo elas podem ficar armazenadas? Conheça algumas orientações na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva Fazer supermercado e guardar os alimentos é automático para quem realiza rotineiramente essas atividades Mas será que você sabe o que pode ser posto na geladeira e como isso deve ser feito? De acordo com essa nutricionista, a maioria das pessoas comete erros Com certeza, geralmente fazem de forma incorreta Não sabem o local adequado onde armazenar esses alimentos Os principais erros estão relacionados a enlatados, carnes e ovos Geralmente eles guardam enlatados no refrigerador Que é totalmente errado Você deve tirar o alimento da lata e passar para uma vasilha de vidro Ou uma vasilha plástica Sempre colocando, não esquecendo de colocar a validade do produto As carnes devem ser retiradas em embalagens A embalagem que a gente fala primária, aquela que já vem do supermercado Você retira, despreza o líquido e pode porcionar no freezer Os ovos também não devem ser lavados E você geralmente deve guardar na primeira prateleira do refrigerador E não na porta, como geralmente as pessoas fazem A disposição dos alimentos na geladeira depende das características desse alimento e do seu uso É preciso também estar atento ao prazo de validade Observem a geladeira da Casa da Michele Ervilha, milho Sempre você tira da lata Além da validade, você deve também colocar o nome do alimento Aqui, sobras de alimentos que podem ser reaproveitados Também devem ser armazenados no máximo por dois dias Para fazer alguma preparação As frutas Essas com cascas Não precisam ficar embaladas no papel filme Elas precisam ficar dessa forma Goma de tapioca, que é muito comum Na cozinha do Paraense Na geladeira do Paraense Então você pode também colocar a validade Normalmente, você geralmente deve coar primeiro Passar na peneira para depois armazenar E nas gavetas aqui de baixo Você pode colocar frutas também Se a fruta já tiver sido cortada Você deve, no caso do mamão, retirar as sementes E depois passar um papel filme E dura geralmente de três a quatro dias também na geladeira Prestou atenção? Agora é só ter cuidado para evitar as doenças provenientes Da má conservação dos alimentos O risco é de uma intoxicação alimentar De uma infecção intestinal Vômito, diarreia No próximo sábado, dia 26 Acontece o encerramento do período de recadastramento biométrico Para moradores do município de Santarém No oeste do Pará E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral Do Estado Cerca de 35 mil eleitores ainda não fizeram o cadastro Cerca de 17% dos eleitores de Santarém Ainda não fizeram o recadastramento biométrico Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará O encerramento do prazo está previsto Para o próximo sábado, dia 26 E não há previsão de prorrogação Nos municípios de Belterra e Mojuí dos Campos Que fazem parte da região metropolitana de Santarém Ainda não fizeram a revisão biométrica Cerca de 23% dos eleitores O recadastramento é realizado desde julho de 2015 nos três municípios E tem como finalidade da mais segurança a identificação do eleitor No momento da votação De acordo com o Tribunal Eleitoral Regional Quem não comparecer dentro do período estipulado Pelo cronograma de cada município e zona eleitoral Poderá ter o título cancelado Todo mês ao utilizar os serviços bancários O usuário paga algumas taxas No quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro Vai nos ajudar a entender como funciona a cobrança dos serviços prestados pelos bancos Marcos, os bancos têm o direito de cobrar várias taxas A respeito da manutenção de contas e serviços bancários Para que a gente possa entender um pouquinho que taxas são essas O planejador financeiro vai conversar hoje com a gente Pedro, deixa eu entender Quem tem conta corrente, conta poupança ou faz qualquer serviço bancário Ele está submetido a pagar algumas taxas Isso é legal, por lei Agora, quais são as principais taxas? Olha, a principal delas é a taxa de manutenção da conta Na verdade, são os pacotes que os bancos oferecem É ruim pagar, mas é melhor pagar um pacote do que pagar serviços individuais Eles têm direito, isso é uma tabela Toda agência bancária tem que colocar uma tabela Uma tabela imensa com a letra pequenininha que eles colocam lá E são autorizadas pelo Banco Central E quem reajusta é o Banco Central O banco pode até isentar, ele falar Um banco qualquer que você tem conta Pode decidir não cobrar uma taxa ou tarifa É um direito dele Mas se ele cobrar, tem que estar dentro do patamar O Banco Central ou coloca valores fixos Ou coloca níveis O preço mínimo e o preço máximo Agora, o que acontece? É legal? É legal É justo? Questionamos Algumas sim Mas vamos imaginar o seguinte Imagine que você vai a um restaurante Chama o garçom e perde o cardápio Quando você chama a segunda vez para fazer o pedido Você tem que pagar para chamar Quando você recebe a sua comida Você paga para usar o copo, o prato, o talher, a mesa Quer dizer, está tudo Você pagando por absolutamente tudo que você faz no restaurante E não é assim Quando você vai a um restaurante, você pede um prato Uma bebida E todos os custos estão ali envolvidos E no banco, não O que é que acontece? O banco A função do banco é a intermediação financeira Esta que é a função de uma instituição como o banco Mas o que é que ele faz? Ele ganha na intermediação financeira E ganha em absolutamente tudo que ele faz para você Você paga para ter direito a ter uma conta bancária O que, na verdade, é uma inversão da lógica de mercado As empresas têm que pedir, pelo amor de Deus, que você seja cliente dela Uma loja é assim, um restaurante é assim, uma concessionária de automóveis Todos são assim Brigam para ter você como cliente O banco não Você paga para ser cliente Eu acompanhei um banco mais ou menos em 2005, 2006 Fiz alguns trabalhos para eles E naquela época o objetivo do banco era viver Pagar todas as suas despesas Inclusive expansão Com tudo que era arrecadado Com taxas e tarifas E ele conseguiu Veja bem A intermediação financeira Que é o foco do negócio Que é para o qual o banco existe É livre de qualquer outra coisa Então não é justo Eu acho que ser legal é uma coisa Ser justo é outra E a principal é essa A taxa de manutenção O pacote mensal de manutenção Agora, Pedro, muitos consumidores nem percebem a cobrança dessas taxas Elas são cobradas apenas uma vez ao mês Ou, como você mencionou, por cada serviço que ele utiliza Por exemplo, ele tem direito a um extrato mensal Se ele utilizar mais de um, ele vai ser cobrado É, o que é que acontece? Você tem um limite Aquele pacote Alguns pacotes lhe dão o direito de usar quantas vezes você quiser Mas dificilmente uma pessoa tira um extrato por dia Mas em compensação vai pagar 30, 35 reais de manutenção por mês Imagine um banco aí que tem 20 milhões de correntistas Cobrando 20, 30, às vezes 35 reais de cada correntista todos os meses Imagina a fortuna que não é Então ele já nem vive mais da intermediação financeira Ele vive mesmo de cobrar taxa só para dizer que a pessoa tem direito a uma conta Mas, uma vez por ano, você tem que renovar seu cadastro no banco Isso é cobrado Muitos bancos cobrando aí 60, 65 reais Para renovar o seu cadastro Imagine, você é cliente de uma loja E você tem um cadastro naquela loja Que manda mail, manda propaganda Manda uma série de coisas para você E você vai e compra com frequência Aí, todo ano, tem um mês específico Você vai lá e a gerente da loja diz Olha, você vai pagar 65 reais para eu renovar o seu cadastro no meu sistema Isso é absurdo Isso não faz sentido algum Mas é legal Então, o que a gente tem que fazer é Deixar os governos brasileiros todos Historicamente proteger os bancos Os bancos sempre tiveram benefícios E eu vou dizer De 90 para cá, mais ainda Eles sempre tiveram benefícios E nunca competiram tanto assim Eles competem, é claro, entre si Mas o mercado, os governos protegem E dão essas garantias aos bancos Então, o que eu acho que o correntista Ele tem que questionar Tem que brigar Já adianto que ele não conseguirá muita coisa Lamentavelmente Mas ele pode tentar otimizar Porque você tem que ter duas, três, quatro contas bancárias E às vezes recebe de um lugar Você tem um emprego e quatro contas bancárias Isso não dá Se você vai ter só uma Procure um banco Que cobre melhores taxas Melhores tarifas Que lhe dê mais benefícios Aí, com o tempo Não é rápido É lento Mas com o tempo O mercado começa a se ajustar Porque o que acontece é Os bancos estão errados em cobrar isso? Não Se está na lei Eles têm direito E eles cobram Quem está errado É quem paga sem questionar Quem paga sem procurar uma melhor negociação E somos nós Agora, só para a gente entender, Pedro Essas taxas Esses serviços Eles variam, por exemplo Para quem tem uma conta salário Para quem tem uma conta corrente Para quem tem uma conta poupança Ou são fixas para todo mundo? Não Esses custos São para quem tem conta corrente A conta salário Ela não é cobrada Quem paga É a empresa, inclusive É muito baratinho A conta salário Sai barato Toda empresa Deveria oferecer Para os seus funcionários Elas não oferecem Porque elas não querem gastar 2, 3, 4 reais de manutenção Preferem que o funcionário Tenha uma conta dele Que é uma conta corrente E é ele quem vai pagar Mas conta salário Ela não é Ela não oferece quase nada Você tem direito a sacar No caixa E pronto Mas não paga nada O trabalhador não paga nada por ela Na poupança também Ele não vai pagar Isso é basicamente A conta corrente A conta corrente Que é o grande negócio dos bancos É por isso que O próprio atendimento dos bancos Força aquela pessoa Que tem conta salário A ir para uma conta corrente Porque aí ele passa A ganhar muito mais dinheiro Tá certo Pedro, obrigada Pelos seus esclarecimentos Marcos e Planejador Financeiro Pedro Loureiro Está conosco aqui Nas áreas notícias Todas as terças-feiras Qualquer pessoa pode enviar temas Para as nossas entrevistas Basta ligar para o 40 06 9211 Agora eu volto aí no estúdio É com você E você pode ajudar Na produção do Nas áreas notícias É só enviar sugestões De reportagens Ou entrevistas Aqui para o Nas áreas notícias Pelo WhatsApp 9 8802 3444 9 8802 3444 Você envia a sua sugestão De reportagem e entrevista E faz parte da produção Do Nas áreas notícias E você acompanha ainda Nesta edição A importância da água Para o corpo A programação do dia do teatro As dificuldades de locomoção Em Belém Das pessoas com deficiência visual Voltamos com o Nas áreas notícias E agora falando sobre saúde Hoje é comemorado O Dia Mundial da Água Ela é essencial A saúde do corpo Além de hidratar A ingestão de água Ajuda a prevenir doenças renais Nossa equipe mostra Nesta reportagem Qual a quantidade diária Ideal para o consumo E que outras doenças Podem ser evitadas Apenas com o consumo Adequado de água O corpo humano Possui cerca de 70% De água Ela é um dos nutrientes Mais importantes Pois ajuda no funcionamento Dos órgãos Além de hidratá-los Então o corpo Ele precisa Para as reações bioquímicas Que acontecem Então a água Ela é importante Para a pele do indivíduo É importante Para o cabelo No momento que eu não tenho água Eu vou desidratar E meu corpo não vai funcionar De uma forma adequada A água potável Tem tantos benefícios próprios Que nenhum outro líquido Pode substituí-la Ela deve ser estimulada A ingestão dela Durante o dia E é importante Que ela seja Durante o dia Então se o indivíduo Tem uma necessidade De ingestão de água De dois litros Ele deve ingerir Esses dois litros De forma fracionada Durante o dia Um pouco de manhã Um pouco à tarde Um pouco à noite Não deve-se tomar De uma vez Esses dois litros Que às vezes As pessoas têm o hábito De uma vez por dia Tomar um litro Um litro e meio De líquido Isso não é adequado A pouca ingestão de água Pode gerar malefícios À saúde Como problemas renais É, na verdade A água estimula Por exemplo Um dos importantes Órgãos do corpo Que é o rim Então o rim Ele Uma das funções dele É filtrar Algumas toxinas Do corpo E no momento Que eu ingiro água Eu acabo estimulando O funcionamento Desse rim E aí eu vou urinar De uma forma melhor Eu acabo não tendo A concentração De urina Por exemplo Eu previno Contra a formação De alguns cálculos Renais Por exemplo Então ela vai fazer Com que estimule Principalmente Esse órgão De acordo com alguns estudos O corpo humano Pode ficar de 3 a 5 dias Sem consumir água Porém é importante Ingeri-la constantemente Para os nutricionistas O recomendável É beber de 6 a 8 copos De água Por dia Existem pessoas Que pela correria Acabam ingerindo Pouca água Ou até deixam De consumi-la A gente estimula A ingestão de água Durante o dia E hoje se fala muito Até em água saborizada Então se for interessante Você saborizar essa água Para estimular Que você beba água É interessante De que forma Você vai saborizar a água Colocar rodelas de laranja Rodelas de limão Abacaxi Então você pode colocar Pedaços de fruta Nessa água Essa água vai ficar saborizada Isso vai estimular Você a ingerir água Então eu acho interessante Essa forma talvez De estimular as pessoas A tomarem água Mesmo trazendo Tantos benefícios A saúde O consumo exagerado Pode se tornar prejudicial O indivíduo Ele tem uma necessidade Também individual De água Então a gente fala Claro em 6 a 8 copos Por dia Em relação à média Mas a gente pode calcular De 30 a 40 ml A cada quilo de peso Então a pessoa Que tem mais quilos 100 quilos Vai beber mais água Do que uma pessoa Que tem 50 quilos E se você beber Mais do que você precisa O corpo também Não vai conseguir Metabolizar aquilo Então não deixe de beber água A água é importante Para o funcionamento Do teu corpo Para a pele Para o cabelo Para o funcionamento Do intestino No momento que você Está consumindo Mais frutas Mais vegetais Você precisa de água Para o funcionamento Do intestino Para o intestino Funcionar de uma forma adequada Então a água É importante Para todos os órgãos Do corpo E principalmente Para o intestino A minha dica de saúde É o acompanhamento Periódico Com o oftalmologista Principalmente A partir dos 40 anos De idade Em virtude de A partir dessa faixa etária Facilitar A observação De doenças Que podem passar Desapercebidas Como o temido glaucoma Se ele apresenta Alguma baixa visão Inexplicada A avaliação de catarata Então nunca se esqueçam De a cada seis meses A cada um ano Acompanhar Com o seu oftalmologista Porque só ele Pode sim Observar alterações Que possam levar A alguma baixa visão Futura A Igreja de Santo Alexandre Aqui em Belém Recebe amanhã A apresentação Do coro Carlos Gomes Dentro do concerto Em homenagem A Páscoa O concerto De música sacra Acontece Às oito da noite E tem entrada Gratuita O espetáculo Conta com mais De trinta cantores Que serão acompanhados Por uma pequena orquestra Formada por Vinte instrumentistas Também haverá A participação De cinco solistas Que integram O núcleo de ópera Do Instituto Estadual Carlos Gomes E agora você acompanha A previsão do tempo Para amanhã Na Amazônia Em Labria Município do Amazonas O dia deverá ser encoberto Com possibilidades De chuva fraca A temperatura mínima Será de 26 graus E a máxima Pode chegar a 30 No município de Sinop No estado do Mato Grosso O tempo será Parcialmente nublado Com possibilidades De chuva A temperatura mínima Será de 23 graus E a máxima De 28 E em Cametá No estado do Pará A quarta-feira Terá tempo encoberto Com pancadas de chuva Em áreas isoladas A temperatura mínima Será de 25 graus E a máxima De 29 No dia 27 de março É celebrado o Dia do Teatro A data marca a importância Das artes cênicas E do profissional A repórter Carolina Guimarães Foi até o Teatro Cláudio Barradas E mostra a programação Para esse dia E para falar sobre o Dia Mundial do Teatro Nós estamos aqui no Teatro Cláudio Barradas E aqui ao meu lado está o professor Paulo de Tasso Ele que coordena o evento Para celebrar esse Dia Mundial Professor, muito obrigada por conversar conosco O que está sendo pensado para este ano? O evento propõe uma mesa redonda Discutindo políticas públicas para a cultura E em seguida uma overdose de teatro Tanto para a comunidade estudantil Dos atores mesmo Dos bailarinos Dos intérpretes dessa escola Como também para a comunidade em geral Agora, o Dia Mundial Ele surgiu no dia 27 de março de 1962 Por que surgiu? Ele surge como uma homenagem A criação do Teatro das Nações Unidas Dia 27 de março E a partir daí Se localiza essa data Como o Dia Mundial do Teatro Ao longo dos anos Muita coisa vem sendo discutida Nesse dia 27 Eu queria que o senhor falasse um pouquinho Da importância das artes cênicas E hoje Qual seria a necessidade de fato Desses artistas Desses profissionais? Sim, a importância é ancestral O homem faz teatro Nós somos teatro E a arte, a cultura faz parte Da nossa sociedade De uma forma incisiva Falar de teatro hoje Falar de artes cênicas hoje É falar de uma profissão Que está sendo mais reconhecida Em virtude de algumas mudanças Dentro de propostas acadêmicas Reconhecendo hoje como profissionais atuantes Dentro da educação Nós estamos aqui no Teatro Cláudio Barradas Que é um marco dentro desse processo De profissionalização e de reconhecimento Do profissional das artes cênicas também Eu queria que o senhor falasse um pouquinho Sobre esse espaço E tudo aquilo que ele promove para esses artistas Sim É um núcleo, na verdade É um projeto que foi idealizado Para a professora Margarete Rescalef E que propôs uma grande homenagem A uma referência, a um ícone Da experimentação teatral E do ensino do teatro Que é o professor Cláudio Barradas Como um grande núcleo multidisciplinar De ensino das artes cênicas De experimentação, de pesquisa das artes cênicas Nesse dia 27 Você celebra o Dia Mundial As atividades promovidas Para celebrar esse dia Elas são abertas ao público Todo mundo pode vir Pode conferir Quando vai acontecer Sexta-feira, dia 25 A gente vai fazer esse evento Aqui dentro do teatro Uma coisa bem simples A partir das duas da tarde As coisas já estão acontecendo Está todo mundo convidado Portões abertos Grupos que estiverem assistindo o programa Que tiverem a vontade De trazer alguma coisa Para compartilhar nesse dia com a gente Aqui seria ótimo Então fica aí o convite É uma atividade simples Mas com certeza de muito significado Professor, muito obrigada Por conversar conosco Então se você quiser participar É aqui no Teatro Cláudio Barradas Caroline Guimarães Para o Nazaré Notícias Um grande desafio Para as pessoas com deficiência visual Seja por problemas congênitos Ou adquirido É a mobilidade Em Belém as dificuldades São estruturais e humanas E para minimizar esses desafios O Colégio José Álvares de Azevedo Oferece programação de orientação E mobilidade Paulo tem 59 anos Assim, com glaucoma Comprometeu sua visão De forma permanente E ele precisou se adaptar O andar ligeiro E com as pernas arqueadas Deu espaço a passos lentos E cuidadosos Isso tudo para evitar lesões Ou acidentes mais graves Porque as dificuldades Começam desde o primeiro momento Em que ele sai nas ruas Tem de pedir ajuda Se não o carro pega a nós Que os ônibus não respeitam Os carros Tem motores que não respeitam A gente vai querer atravessar E eles avançam Quando se pergunta Um deficiente visual Qual a principal dificuldade Na mobilidade urbana A primeira resposta São as calçadas Aqui em Belém Elas são muito irregulares Algumas até tem essa faixa Que ajuda o deficiente A se locomover Mas aqui por exemplo Ela encerra em uma falha E quando continua Continua em um declive Que dificulta a locomoção Às vezes tem um parque Que tem pessoal Que é a pista tática Tem gente que faz a calçada Tira a metade da pista Não é para a gente fazer isso Aquilo ajuda muito a gente Mas não são apenas as calçadas A preocupação Ônibus, ruas e passarelas Também complicam bastante Seu Paulo já chegou A pegar choque É uma passarela Por conta das ligações Irregulares de energia Promovidas pelos camelôs Passarela para atravessar Na BR Tem muitas pessoas Aqueles vendedores Usam a lâmpada da passarela Para os seus trilhos Aqueles pessoas que vêm CD Eu já peguei um choque Que a bengala voou da minha mão A sinalização também é importante Belém tem três sinais sonoros Mas atualmente, segundo Paulo Nenhum deles funciona Nós estamos na Fernanda de Pernambuco Temos na José Moisés Somos três Nenhum dos três Não está funcionando Logo quando colocaram Na Fernanda de Pernambuco Só funcionou o primeiro Nem o primeiro dia Está apagado Desde o primeiro que colocaram Só o sinal está lá Mas não funciona Há pouco mais de um ano Paulo participa do programa De orientação e mobilidade Que o ajudou na adaptação Ele é um programa que vem Junto com a educação especial Responsável pela locomoção segura E eficiente do deficiente visual Nas ruas Nos prédios públicos Nas praças Nas vias de modo geral As dificuldades da rua De respeito ao desnivelamento Das calçadas Dos buracos Da irregularidade Dos obstáculos Que as pessoas colocam Nas ruas Tudo isso dificulta A locomoção desse aluno Que passa a ser Uma locomoção perigosa Para ele No primeiro momento Quando o aluno Entra na unidade Ela passa por uma Por uma avaliação Geral desse aluno Quando se passa Para orientação e mobilidade Se analisa a marcha Que seria o andar A forma dele andar A postura que ele está Se apresentando A forma como ele está andando Se ele está deambulando Se ele está fazendo uma marcha Mais abduzida Se ele está inseguro Se ele está com medo Várias avaliações Naquele momento Porque é uma equipe Multidisciplinar Que faz essa avaliação Então são avaliações Importantes Que é a partir dali Que se cria um planejamento Que se cria um programa Específico Ideal Para aquela dificuldade Que o aluno está tendo Apresentando naquele momento A mobilidade Para pessoas cegas Nas ruas Depende de dois fatores Que se compreendidos Por todos Gestão e cidadãos Podem ajudar O que fizeram em Belém Foi um projeto Faixa cidadão Onde colocaram Algumas faixas Táteis Pelas ruas Que não Abarca toda Belém Principalmente Pelos lugares Onde esse deficiente visual anda Não Colocaram no centro da cidade E muitas vezes Por lá não se vê Nenhum deficiente visual A outra dificuldade Além dessa estrutural Que não é Não existe esse planejamento São as atitudinais É o comportamento Das pessoas Que não respeitam A individualidade Do deficiente visual Ou de qualquer pessoa Até o cachorrinho Que a madame Vai e leva ele Para fazer as suas necessidades Na rua E não limpa Causa um constrangimento Muito grande Para esse nosso aluno Porque ele vai Ele pisa A bengala dele Pode ir tocar E ele Ao manusear essa bengala Pode pegar uma bactéria E levá-lo A um problema maior De saúde Fato é que todas as pessoas Com ou sem deficiência São cidadãos E nós como sociedade Precisamos compreender Isso de fato E respeitar sempre Algo que é constitucional O direito De ir e vir A gente tem que tomar cuidado Com esse deficiente visual Que está na rua Oferecer ajuda Fazer com que ele Atravesse uma rua Com mais segurança Informar Se ele perguntar Onde eu estou Informar Porque ele vai a partir Daquela posição Eu estou Em tal lugar Como eu vou Chegar onde eu quero E para onde eu vou Então essas três perguntas É o que ele faz Antes dele sair De qualquer lugar É onde eu estou Então ele faz Ele cria um mapa mental A utilização da bengala É muito importante O espaço tem que estar Substituído Para que ele possa Abrir o arco da bengala Porque a bengala É a extensão do braço dele Então chega primeiro a bengala Se chegar primeiro a bengala Ele não cai no bueiro Ele não dá topada Porque toca a bengala Quando toca a bengala Ele consegue Ter uma resposta motora Mais rápida Ele se segura Ele se organiza E ele procura Ter a melhor atitude Para que ele possa Ter mais segurança E essas foram as notícias De hoje Para dar sugestões De reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número é 988023444 Se você quiser rever Nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook O Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí